Ótima notícia para aposentados e pensionistas do INSS, veja se o seu nome está nessa lista, vou explicar para vocês, o vídeo é para tranquilizar as pessoas, me acompanhe até o final, não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, que Deus abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo agora, quero fazer aqui um agradecimento, deixar um forte abraço às pessoas que têm comentado nesse canal, eu agradeço o carinho de todos, comente você também, participe, já deixa aquele like, aquele joinha para eu saber se você recebe os vídeos, e seria falta de educação se eu não fizesse um convite especial para aqueles que ainda não são inscritos nesse canal, só que antes, gratidão aos mais de um milhão de inscritos, se você ainda não é inscrito, quer ficar informado, aproveita essa oportunidade, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações para você receber as informações e notícias, é de graça, você não paga nada para se manter informado e se já ajudar, compartilhe no seu Facebook, no seu WhatsApp para ajudar outras pessoas. Por que eu estou fazendo o vídeo? Essa informação é agora, depois do segundo, ou melhor, nós estamos aqui na segunda quinzena de agosto de 2022, e muitas pessoas vêm perguntando sobre recebimento de benefícios em atraso para aquelas pessoas aposentadas, pensionistas que ganharam, ou beneficiários que ganharam valores na justiça, então uma excelente notícia, não estou falando aqui a respeito dos precatórios, precatórios tem previsão para setembro de 2022, estou falando das demais pessoas que também ganharam ações na justiça e que começaram a receber, já foi feito o cálculo, depois do trânsito em julgado, já foi levado para o juiz e assinado, a notícia é que sim, tem pagamento, segurados do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS que ganharam ações na justiça contra o órgão previdenciário, vão receber nesse mês de agosto um pouco mais de 1,4 bilhão de requisições de pequenos valores, os RPVs, o valor exato é de 1,427,629,119,54 reais que foi liberado para a justiça, então você não precisa ficar preocupado, o direito ao RPV, a ação já concluída com pagamento definido pela justiça com atraso e no máximo 60 salários mínimos, para receber esses valores, pessoas que ganharam ações de até R$ 72.720,00 nesse ano de 2022. O montante liberado nessa segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022, pelo Conselho de Justiça Federal, que informou por nota que caberá aos tribunais regionais federais e a definição dos limites para o pagamento dos RPVs, ou seja, não depende do seu advogado, mas você pode ficar tranquilo que ele vai entrar em contato com você assim que for liberado. A grande dúvida da maioria das pessoas que começam a receber, recebe a primeira carta do INSS com os valores, é sobre os atrasados. É nisso que eu vou falar rapidamente para vocês antes de continuar aqui o vídeo. Não se paga, não se recebe os atrasados no início, né? Você vai receber essa carta, vai apresentar para o seu advogado para ele ver se existem os valores em atraso e ele vai fazer essa reclamação, esse pedido lá no fórum para o juiz, que é competente. E se houver o trânsito em julgado, ou seja, não há mais recurso, vão ser chamados advogados do INSS, o seu advogado, que vão falar os valores a serem recebidos em atraso. O juiz vai olhar os dois cálculos apresentados pelo seu advogado e pelo advogado do INSS, vai fazer aquele que é mais justo, que é o correto, vai fazer o pedido então da condenação do INSS para que pague esses atrasados. Esse pedido vai para a União, porque o INSS é uma instituição federal, uma vez que é encaminhado para o tribunal, eles vão separar esse dinheiro que é depositado em uma conta judicial, ou seja, você que acabou de ganhar um processo, começou a receber o benefício do INSS, você não vai receber os atrasados ainda. Vai haver um período e um prazo que pode demorar alguns meses, dependendo de outros fatores, vou falar sobre isso agora mais para frente, se o valor for maior do que os R$ 72 mil, até anos para se receber esses atrasados. Então, fica tranquilo, seu advogado vai entrar em contato com você. Você não recebe os atrasados logo no primeiro comunicado, a não ser que o INSS, já vi várias vezes isso acontecer, nesses 19 anos aqui trabalhando para advogados no interior de São Paulo, se ele depositar os atrasados na sua carta de concessão, é muito raro. Então, se vier mais do que o salário do mês aí, por exemplo, se vier vários meses aí, então já são os atrasados, você vai comunicar ao seu advogado, principalmente porque ele tem que apresentar para o juiz para falar, olha, já foi pago os atrasados aqui, então não tenho como pedir mais, está tudo correto. Então, honestidade é a primeira coisa que você tem que fazer. Recebeu a carta do INSS, apresenta para o seu advogado para saber se tem que pedir os atrasados na justiça ou se está tudo em dia. Combinado? Então vamos lá. O montante aí, esses bilhões, esse bilhão de reais aí, no caso 1 bilhão 427 milhões, 629 mil, ele foi liberado, o montante foi liberado nessa segunda-feira, 22 de agosto de 2022, são complementados com repasses de 93.241 segurados em 72.751 processos autuados em julho referentes a revisões, aposentadorias, pensões, auxílios e outros tipos de benefícios, BPC também. Ou seja, está havendo pagamento todos os meses, esse 1 bilhão é só para o mês de agosto, vai ter dinheiro para setembro, para outubro, novembro, dezembro, fica tranquilo. Por que eu estou falando isso? Porque houve uma demora para pagar os precatórios, que vão começar a partir de setembro, mas para quem ganhou valores menores, está pagando normal, não se preocupe. No meio do ano, o Conselho de Justiça Federal liberou 1,5 bilhão em atrasados, que foram pagos aos tribunais regionais federais referentes ao mês de maio. Para saber se o seu nome está nessa lista, o seu advogado vai entrar em contato com você assim que houverem as consultas dos sites dos tribunais, porque ele recebe o diário oficial da União. Então você não tem que se preocupar com nada. Os tribunais responsáveis pela ação, na consulta geralmente, é preciso informar o processo, o nome do advogado, o RPV, entre outros dados que variam de cada tribunal. Você não tem essa preocupação. Você tem o seu representante legal. Então cabe aos tribunais, segundo cronogramas próprios, efetuar o depósito de recursos financeiros liberados. Então não é a responsabilidade do seu advogado, é a responsabilidade do tribunal, que comunica o seu advogado, que vai avisar você até um mês ou dois meses antes para você que receber. Então você pode ficar tranquilo. Ou o advogado vai pessoalmente avisar você, vai entrar em contato, vai ligar para você. Com relação ao dia em que as contas estão efetivamente liberadas para o saque, essa informação deve ser obtida através do seu profissional, do seu advogado de confiança. Também está disponível lá no tribunal, no fórum. Mas, como disse a nota, depende de cada fórum a distribuição. Quem obteve a ação com valores acima de 60 salários mínimos, como eu ia falar, ganhou o direito a um precatório, cujas regras de liberação do recurso são diferentes dos RPVs. Os RPVs são pagos mês a mês. Agora os precatórios, esses entram numa conta do governo e são pagos ali, daí alguns anos. Tem que ser feito cálculo, é mais complicado. Então quais as regiões aí que serão pagos? Nós temos o TRF1, que é Distrito Federal. Nós temos o TRF2, Rio de Janeiro e região. O TRF3, São Paulo. O TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rio Grande do Sul. TRF5, Pernambuco. Fica tranquilo. Só quero avisar vocês que o dinheiro está sendo liberado normalmente todos os meses. Só que o fato de você ter ganho a ação agora, não tem os atrasados ainda. É uma outra fase do processo. Outro trabalho que o seu advogado tem que fazer. Você tem que levar essa carta que você recebeu do INSS para ele ver se existe o atrasado. Se não houver, ele vai ver lá o que tem que ser feito para reclamar ou não. É feito um cálculo. O seu advogado vai ter que contratar um contador. Vai apresentar um cálculo na justiça falando, ó, falta isso. O advogado do INSS vai apresentar outro cálculo e fala, não, não falta nada. Aí o juiz vai ver quem tem razão e vai condenar o INSS a pagar. Esse dinheiro não vai para você, não vai para o advogado, não vai para ninguém. O juiz manda a intimação para o órgão federal, que é o INSS, que deposita esse dinheiro numa conta federal, lá no tribunal responsável pela sua região. E aí existe uma previsão de pagamento. E seu advogado é avisado, você pode ficar totalmente tranquilo a respeito disso. Só estou falando isso porque muitas pessoas recebem o primeiro pagamento e acreditam que já existe os atrasados. Não, não existe. ainda tem um longo caminho aí até que sejam feitos os cálculos, concordado com esse cálculo, para só depois, então, o seu advogado receber o comunicado de que você vai receber o benefício. Fica tranquilo, tá? Esse dinheiro não é depositado na sua conta, nem na conta do advogado. É depositado uma conta lá da justiça. E aí depois que o juiz avisar e assinar toda a documentação é que vem a liberação através do seu representante legal. Muito cuidado porque alguns criminosos roubam as informações e ligam para você tentando passar à frente disso e você acaba tendo um prejuízo gigantesco. Se alguém que não é do seu processo entrou em contato com você com mensagem por telefone, WhatsApp, e-mail, é golpe. Fuja disso. Você já tem o seu advogado, o seu representante que é reconhecido pela justiça e cuida de tudo isso para você para que você não tenha prejuízo. Você não tem que pagar nada para receber dinheiro. Ao contrário disso. E o pior é que pode ficar com dívida na Receita Federal pagando imposto, dívida com o seu advogado porque não pagou a porcentagem dele ou o trabalho dele que é legal. Enfim, cuidado com os espertalhões. os aproveitadores. Tem muita gente aqui reclamando, recebeu informações todos os dias de pessoas que ligam tentando comprar um direito. Ou seja, essa pessoa não ajudou você a ganhar o seu processo. Você está recebendo hoje ou recebeu, essa pessoa não ajudou em nada e agora entrou no meio da história. Pesa bem isso para você ver. Recebeu uma ligação de alguém falando de dinheiro, entre em contato com a pessoa que é responsável pelo seu processo, que é o seu advogado, a sua advogada. Fiquem com Deus. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Então foi liberado de mais dinheiro agora para o mês de agosto de 2022. Aposentados e pensionistas do INSS vão receber 1,4 bilhão em atrasados. Veja se o seu nome está na lista. O seu advogado vai entrar em contato com você. Fica tranquilo. Fica em paz. Por que eu fiz o vídeo? Porque não tem essa história do governo não pagar. O governo vai pagar. Pode ficar tranquilo. Em relação aos precatórios, começa a previsão agora para setembro de 2022. Mais informações eu volto para vocês daqui a pouco. Compartilhe o vídeo para tranquilizar as pessoas que têm um advogado que está de olho aí para ajudar vocês e recebem o Diário Oficial da União todos os dias. Então fique em paz. Fica tranquilo. Não é inscrito no canal? Já se inscreva. Ative o sininho das notificações. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo tentando trazer informações para ajudar. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho